Chicken hooli hooli Chicken hooli Hum, não é que é bom mesmo? Uau! Sensacional Servidos? É pra cá Oi pessoal, estou aqui em Raleiva, está tendo um campeonato de surf muito legal E dei uma paradinha aqui porque eu estou com fome e vim comer um Chicken Hooli Hooli É muito famoso aqui na ilha e é muito saboroso e olha só, vou mostrar de novo, é bem fresquinho Sabe por que eu digo isso? A prova está aqui A velocidade que ele gira é tão rápida que se fosse um frango congelado Ela asa para um lado, pata para o outro, já sabe como é que é né? Mas olha, é o 10 O frango hooli hooli é um prato típico da cozinha havaiana Frango grelhado marinado em um molho especial à base de suco de abacaxi, soio, gengibre e outras especiarias Assado sobre brasa de madeira de mesquite Como o prato foi originalmente feito em uma grelha com espeto improvisado Os cozinheiros nesse tempo gritavam Hooli, que quer dizer gire em havaiano Quando os frangos deveriam ser girados Assim foi a criação deste saboroso prato da culinária local Hooli Hooli Chicken Esse é o famoso Royce Que está aqui em Haleiva Junto do Malama Que é um supermercado local Então, quando estiver passando por aqui por Haleiva Na ilha de Uarro A gente vem junto comer esse galeto, valeu? Aloha! Como vai? Muito louco